Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Simplesmente apertando o play da câmera do celular e gravar para vocês o que eu estou fazendo, porque eu estou numa correria tão grande, quem mora na Europa aí, por favor, levanta a mão e confirma aqui para mim nos comentários. Gente, mudou a estação, vira correria. É a casa que precisa ser mudada, as roupas do guarda-roupa que precisam ser trocadas, aí a gente tira tudo do verão e guarda e desempacota tudo que é do inverno e coloca no guarda-roupa. Toda mudança de estação, principalmente a mudança de verão para outono e inverno, é essa correria, tá? E quem me acompanha lá no Snapchat viu, né, que eu postei pelo menos uns três ou quatro snaps lá, o que eu estava fazendo, que eu estava dando uma repaginada aqui no quartinho, porque eu sou dessas. Eu, para eu sentir que está tudo realmente limpinho, eu tenho que trocar os móveis do lugar, tira daqui, estica daqui, puxa dali, arranca a gaveta aqui. Então, ó, já deu para perceber que eu mudei ali atrás, né, a minha sapateira, que era ali, agora passou para ali, porque a Núbia Krug e o marido dela, o Michael. Já é. Beijo, amor, obrigada, eu estou tão feliz, olha, a Núbia trouxe o marido dela aqui, gente, e ele tirou aquele lavabo e aquele espelho, aquele armarinho com espelho que tinha ali atrás, porque para quem não sabe, nessa casa aqui, este quarto que virou o nosso estúdiozinho do YouTube, era um quarto de visitas. E esse meu condomínio aqui é um condomínio relativamente antigo, ele tem aproximadamente 50 anos que foi construído, e eu acredito que há 50 anos atrás, quando ele foi construído, ele era considerado um condomínio meio que de luxo, sabe? Então, esse aqui era o quarto de hóspedes, e por ser o quarto de hóspedes, ele tinha um lavabo para os hóspedes poderem ter a privacidade deles dentro do quarto, né? Para escovar os dentes e tal, antes de dormir e quando acordasse. Só que ficava um fundo, até a princípio, quando eu me mudei para cá e decidi que esse seria o nosso quartinho, eu achei que era uma boa, mas não é não, gente. Como a janela fica aqui e o lavabo ficava ali atrás, ficava um fundo muito feio nos meus vídeos, e eu tentei esconder de tudo quanto é jeito, não teve jeito. Acabei tendo a ideia de pedir para o marido da Nube tirar, e claro que eu tenho outros planos para aquilo ali, eu ainda não decidi, por isso, por enquanto vai ficar assim, mas eu estou pensando se eu faço algumas prateleiras na parte de cima, encaixo a minha penteadeira ali embaixo, o problema da penteadeira ali é só que aí eu fico contra a janela, e aí complica na hora de gravar durante o dia. A noite seria perfeito, porque como tem uma ligação ali, ali tinha uma lâmpada também, eu posso também encaixar lâmpadas bem clarinhas, sabe? Branquinha, para eu poder gravar. Mas enfim, bora lá mostrar para vocês o que eu estou fazendo por aqui. Deixa eu tirar vocês aqui do lugar. Vocês estão no meu tripé, eu vou tentar mostrar para vocês como que está ficando o quartinho, só que reparem não, tá? Que está tudo bagunçado, tá? Eu estou desde ontem aqui repaginando, né? Trocando, então, tem muita bagunça aqui ainda, ó, para arrumar. Muita coisa aqui para separar. As gavetas, que eu, agora que eu arrumei os móveis na posição que eu prefiro, que eu, né, para dar uma mudada, eu preciso agora começar a arrumar as gavetas, sabe? A parte de cima eu já peguei quase todos os meus casacos e coloquei ali. As minhas bolsas eu coloquei provisoriamente neste armário aqui, que também não cabem todas, né? Então, algumas estão ali, ó. Algumas estão ali em cima. Nessa repartição desse armário, que eu me arrependo de ter pedido, porque eu escolhi, né, as repartições, porque ela quase que não tem utilidade para mim. A penteadeira está assim, ó. Vocês conseguem ver? Eu coloquei as duas, formando um canto, né? Coloquei aquele espelho que a minha vizinha me deu ali. Ó, vocês vão conseguir ver? Deixa eu chegar de longe. Ó. E agora a gente tem vários cenários. Na verdade, não é só essa a intenção, né, de criar cenários. A intenção é que o quarto fique com o meio todo vago, que a gente não sabe do futuro, pode ser que um dia eu decida colocar uma cama aqui e tal. Então, ali tem uma softbox, eu tenho duas, eu tinha três, mas aí uma estragou. E aqui, ó, tem produtinhos que eu não sei o que é que eu vou fazer da minha vida com tanto produto, porque é muita coisa que eu ganho e tem muita coisa para provar ainda. aqui, deixa eu tirar isso daqui, eu deixei tudo, todos os batons e bases estão aqui em cima. Batom, lip line, corretivo, base, tá aqui em cima. O resto, paletinhas e etc., estão tudo aqui, ó. Tudo aqui nas gavetas, tá vendo? É muita coisa, né? Mas a metade do que tem aqui, ou mais da metade, não fui eu quem comprei, eu ganhei. E eu adoro provar tudo, que as pessoas me mandam de presente. Aqui tem mais algumas coisinhas, aqui tem algumas coisinhas que eu não uso mais, então eu vou guardando aqui para depois, quando for para o Brasil, ou eu, ou alguém que for levar para doar. Estou tentando baixar vocês aqui, para a gente sentar aqui e se jogar no chão, e continuar arrumando isso aqui, né? Mas vocês não se comportam, estão caindo, peraí. Deixa eu mostrar para vocês aqui as gavetas, ó. Meus biquínis voltaram para cá, né? Porque já vão ficar fora de uso. Aqui tem alguns pullovers, porque eu já passei alguns para lá. Então eu preciso passar todos esses pullovers para lá. Aqui tem algumas calcinhas, sutiãs, enfim, está uma bagunça. Sabe o que acontece, gente? Falta armário, falta armário aqui no meu quartinho. Porque o guarda-roupa da Luana, ele é muito pequenininho. Então, como eu já sei, eu já conheço a minha cria, ela, na hora que ela quer ficar bonita mesmo, se arrumar bonitona, é para cá que ela vem, é aqui que ela pega a roupa, é aqui que ela pega tudo que ela quer. Então eu quase não invisto lá no guarda-roupa dela, porque eu já vi que não adianta. Tudo que eu comprar, eu falo, olha, a mamãe comprou para você, ela vai amar no primeiro dia, vai usar uma, duas vezes, depois vai largar para lá. Depois ela vai vir para cá, não adianta. Minha filha é minha fã e ela gosta de usar minhas coisas, eu já me conformei com isso. Então eu não estou investindo muito mais lá. Eu preciso de armários, porque afinal de contas nós somos três mulheres. Minha filha Camila também, apesar de não morar comigo, ela está sempre aqui. Ela também, quando ela vem para a minha casa, ela sabe que ela não precisa trazer roupa, porque ela usa as minhas, né? Então fica aquele rodízio, sabe? Ela leva, leva, daqui a pouco ela traz tudo para lavar, enfim. Tem que arrumar essas gavetas aqui. Aqui normalmente, vocês não vão ver, porque eu estou com preguiça de levantar vocês. Espera aí. Aqui é a minha gaveta de coisas de cabelo, ó, secador, chapinha, babylissi, etc. Essa gaveta eu não tenho como abrir mão dela. Eu já fui com essa gaveta para todo canto da casa. Ela já foi no quarto da Luana, ela já foi no meu banheiro, ela já foi no meu quarto, mas não adianta. Ultimamente, é aqui que eu tenho arrumado meu cabelo. No início, eu só arrumava meu cabelo lá no meu quarto. Mas aí aconteceram algumas vezes, do meu marido estar assistindo uma televisão lá e tal, eu me toquei que não precisa ficar por lá. Eu tomo meu banho por lá e venho acabar de me arrumar aqui. No meu quarto só tem uma gaveta de pijama e nada mais. Então, ó, vou começar a arrumar aqui. Tem cabelo dos implantes antigos das meninas, que as duas tiraram, graças a Deus, para tudo que é canto dessa casa. A Chiquinha, a minha robozinha que limpa a casa, que limpa o chão da casa. Gente, eu tô apaixonada, tá? Eu vou fazer um review para vocês direitinho. Eu vi que surgiram muitas dúvidas lá no vídeo onde eu apresentei a minha Amélia colega. E eu vou fazer um review para vocês, mas espera mais um pouquinho, porque eu também tô conhecendo a Chiquinha, tá? Tô conhecendo o robozinho, tô descobrindo várias coisas que eu não sabia que ela fazia, o Pedro também não sabia. E eu, conforme eu tô usando, eu tô descobrindo coisas bem interessantes, como, por exemplo, os tapetes mais altos. Eu descobri que eu posso colocar ela em cima do tapete, que é mais alto, assim, sabe? Mais grossão. Ela não sai para o resto do carpete da casa, ela fica só em cima do alto, porque o robô reconhece que tem um degrau ali. Enfim, bem bacana, eu tô gostando muito, muito, muito. Eu descobri que quando o robô vê que tá tudo limpo, ele desliga automaticamente, sozinho. Eu não sabia, eu só sabia que ele ia para a base quando a bateria estava para acabar. Enfim, tô descobrindo um monte de coisa interessante para depois fazer um reviewzinho para vocês, tá? Já, já, eu volto com um videozinho contando tudo o que a nossa Chica, nossa colega Amélia faz. Eu posso te garantir de antemão uma coisa. Se você é dona de casa, como eu, que é muita coisa para você sozinha, porque eu, pelo menos para mim aqui, eu acho que é muita coisa para mim sozinha. Até minhas amigas, assim, pessoais falam, não sei como que você consegue, porque é muita coisa. Além de ser muita coisa, ainda tem o fato da minha família ser muito bagunceira. Eles são todos muito bagunceiros, do marido até o caçula, neto, é todo mundo muito bagunceiro. Eles não colaboram com a arrumação da casa. A Camila, uma vez na vida, outra na morte, quando ela tá de folga, ela me ajuda. A Luana, de vez em quando, arruma a loucinha, quando ela quer um dinheirinho. Eu já fico vendo ela ali lavando a loucinha, eu já me preparo psicologicamente. Vai me pedir dinheiro. É batata. Mami, você tem 10 francos para me dar? Ainda bem que ela é humilde, né? Ela perde 10 francos. Mas, enfim. Então, eu tô amando, amando ter encontrado a Chiquinha, porque só de eu colocar ela ali para limpar o chão, e ela rodar essa casa toda sozinha, sem precisar de eu me preocupar com nada. E quando ela vê que acabou, ela se desliga automaticamente, tá maravilhoso. Meu marido falou, amor, qualquer dia desse eles vão inventar um robô que vai limpar a casa toda, no sentido literal da palavra. Eu falei, ai, vou orar muito para que esse dia aconteça. Apesar de que eu agora também encontrei uma pessoa, eu nunca vou atrás de ninguém para me ajudar, sabe, gente? Mas sempre que aparece alguém, que eu fico sabendo de alguém que tá passando dificuldade, que tá precisando trabalhar, eu não vou tirar vocês do lugar quando eu precisar me movimentar, não, tá? Sempre que aparece alguém que eu fico sabendo que tá passando dificuldade, que tá precisando trabalhar, que não sei o que, eu falo, olha, eu pago tanto. Se tiver bom para você, vai ficando aqui comigo até você encontrar uma coisa melhor, um trabalho onde você vai ganhar mais. Mas eu não tenho condições de pagar mais do que isso. E agora, o que aconteceu? Apareceu uma moça que mora aqui do lado de casa, que tem permisso suíço, ela tem residência fixa aqui, precisando muito trabalhar, porque tá passando, não é que ela tá passando dificuldade, mas ela quer ganhar um dinheirinho a mais para poder regularizar a vida dela. Sim, gente, nem todo mundo na Suíça tem uma vida financeira tranquila, tá? Tem muita gente que rala muito, tá? Muito, 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 muito mesmo para conseguir uma vida mais tranquila. Todo mundo aqui consegue viver dignamente no sentido de não faltar comida em casa, de não faltar água, não faltar luz, não faltar um seguro de saúde, mas tem outras coisas na vida, né? Para a gente poder dizer que tem uma vida financeira digna, um dinheirinho a mais para fazer umas férias e tal. Aliás, eu tenho um assunto para falar sobre esse negócio de férias aqui na Suíça, muito legal, mas eu vou fazer um vídeo à parte. Enfim, aí apareceu a Elisa na minha vida, ela mora aqui do lado de casa, ela tem uma filhinha pequenininha e tá precisando de um dinheirinho extra para melhorar, né? Para acrescentar no orçamento mensal. E eu falei para ela, eu não tenho condições de te pagar o preço normal, né? Que normalmente aqui na Suíça paga-se de 20 a 30 francos a hora para a pessoa limpar a casa, né? Para a secretária do lar, eu falei, eu não tenho condições de pagar isso, porque eu não trabalho fora, eu não tenho dinheiro sobrando, então... Mas se você quiser, se estiver bom para você ou que eu posso te pagar, pode ficar aí até arrumar uma coisa melhor para você. A gente faz um teste, se estiver bom para as duas, você vai continuando aí até você conseguir uma coisa melhor para você. E ela começou na terça-feira. Normalmente eu faço assim, eu pago 500 francos, a pessoa vem duas vezes na semana. 500 francos e 500 euros são a mesma coisa praticamente. A pessoa vem duas vezes por semana, eu ponho a pessoa para limpar um cômodo da casa e arrumar os outros me ajudando, né? Porque eu estou sempre por aqui também. 99% das vezes eu estou em casa, então a gente faz junto. E aí a pessoa vai ficar, o tempo que ela vai ficar vai depender dela. Eu não pago por hora, porque eu não tenho condições de pagar por hora. E também para pagar por hora eu teria que ter certeza que é uma pessoa ágil, porque eu particularmente sou ágil, gente. Eu com três horinhas, eu deixo a minha casa impecável. Se eu largar computador, se eu esquecer YouTube, se eu largar tudo, só pôr minha musiquinha ali e ligar o meu botão, eu... Com três horas a minha casa está impecávelmente limpa, do terraço até o banheiro. Então, eu tenho consciência de que nem todo mundo é como eu, mas por ser assim, não é que eu vou também pagar uma pessoa para fazer algo que eu consigo fazer sozinha, né? Enfim, ó, vocês estão vendo aqui a minha gaveta? Aqui é uma gaveta de pullovers e blusas mais de frio e tal, e eu preciso separar. Eu quero deixar uma gaveta para os mais grossos e outra gaveta para os mais fininhos assim, tá vendo? E outra para os mais grossinhos assim. Então, a Elisa começou, né? Na terça-feira, vamos fazer aí um teste de um mês para ver se vale a pena para mim e se vale a pena para ela. Eu espero que dê certo, porque é uma pessoa muito bacana, é uma pessoa adulta já, nós temos a idade parecida. E eu até falei para ela que quando ela precisar de alguém para ficar com a menininha dela, que ela pode deixar aqui comigo, que eu adoro criança. E ela ficou até assustada, acho que não está acostumada, né? A conhecer gente generosa que estende a mão a troco de nada. Claro que eu não vou cobrar para isso. Eu fico com a menininha dela em casa de emergência com todo o prazer do mundo. Mas, bom, gente, eu vou separar aqui. Está tudo misturado, ó. Tem sutiã aqui. Normalmente, os meus sutiãs ficam é aqui, ó. Porque como eu não tenho muitos, eu coloco eles aqui para tentar meio que esconder da Luana, que ela tem essa mania de pegar os meus sutiãs. Meu peito é quatro vezes maior do que ela, mas como ela não tem juízo, né? Ela coloca e eu tento proteger minha filha dela mesma, escondendo um pouco as coisas dela. Vou separar aqui as blusinhas pequenas, que são camisetas e tal. E essa gaveta vai ficar mesmo, literalmente, só para roupinhas mais de frio. Tem umas meinhas aqui que eu comprei. Para dar de presente, eu desisti, porque era muito grande. Vamos separar aqui. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. Por mim, eu fico com vocês horas aqui, tá, gente? Horas. Eu adoro estar com vocês. Então, vamos lá. Esse vídeo aqui é para as cacauetes. Aliás, todos os meus vídeos praticamente é para as cacauetes, né? Mas eu estava assistindo um vídeo de uma menina... Não vou lembrar agora o nome. A pessoa estava falando que os inscritos não assistem o vídeo, que não sei o quê, que não sei o quê. Sabe o que acontece, gente? Agora eu vou dar uma diquinha aí para vocês que também têm canal e que, às vezes, ficam sem entender algumas coisas que acontecem no seu canal ou no YouTube. Uma coisa que eu vejo que muita gente não consegue entender é porque determinados vídeos não têm muita visualização. Por quê? No meu canal, vamos falar do meu canal, né? Eu só posso falar da minha própria experiência. No meu canal, tem alguns vídeos, não tem muitos, mas tem alguns vídeos de dicas caseiras que são muito bem visualizados. Eu já tenho vídeo aí de dica caseira com meio milhão de visualizações. Lembrando que os meus vídeos que são relativamente bem visualizados, eles são visualizações originais. Eu não paguei para ter aquelas visualizações. Você pode pagar, se você quiser, para o YouTube bombar seu vídeo. Não, no meu canal não tem nada pago. Aqui tudo é naturalmente, acontece naturalmente. Eu não quero seguir essa coisa de pagar, tá? Eu não quero investir no crescimento forçado do canal. Eu prefiro deixar as coisas fluírem naturalmente. Mas, aí o que acontece? Os vídeos de dicas, eles automaticamente são mais visualizados, porque são vídeos que muita gente procura no YouTube. E os vídeos, igual esse aqui, por exemplo, eles são menos visualizados, por quê? Porque quem vai assistir esse vídeo aqui são as pessoas que seguem o canal de verdade. São as pessoas que estão aqui porque gostam da dona do canal, né? Pessoas que estão aqui porque gostam de mim e vão assistir todos os vídeos que eu postar. Mas isso não quer dizer que as pessoas não gostem de você. Cada um tem sua preferência. Tem gente que prefere os vídeos de dica caseira, tem gente que prefere os vídeos de alta ajuda, tem gente que prefere os vídeos limpando a casa, tem gente que prefere os vídeos de maquiagem. Então, é por isso que acontece essa variação do número das suas visualizações em cada vídeo. É porque as pessoas se inscrevem no seu canal, mas cada uma tem uma preferência por determinado tipo de vídeo. Nem todo mundo vai assistir a todo e qualquer vídeo que você postar. Quem vai assistir a todo e qualquer vídeo que você postar, no meu caso aqui do meu canal, são as minhas cacauetes, pessoas que eu chamo carinhosamente de cacauete. E por quê? Porque são pessoas que estão aqui porque gostam de mim, que vão assistir qualquer coisa que eu postar. E eu adoro estar aqui com as minhas cacauetezinhas, tá? Mas eu sempre tento postar vídeos para todos os gostos. Não adianta ficar querendo forçar uma barra, porque isso até chateia algumas pessoas, porque fica aquela cobrança, sabe? E as pessoas não gostam. Outra coisa que eu vejo muita gente reclamar aqui no YouTube é que fulano saiu do meu canal porque fulano não assiste mais meus vídeos, porque fulano isso, porque fulano aquilo. Gente, nem todo mundo que não está mais inscrito no seu canal não está mais porque saiu. O YouTube retira as inscrições. Eu passo por isso quase todos os dias. Eu encontrei uma vez uma menina aqui no YouTube, a professora Cíntia Chagas. Cíntia Chagas, eu acho que é isso, Cíntia Chaves ou Cíntia Chagas. É Cíntia, professora de português. Eu adorei descobrir aquele canal. Por quê? Porque o meu português é muito fraquinho. Primeiro, vivo fora do Brasil há mais de 20 anos. Segundo, sou semi-analfabeta assumida. Eu falo semi-analfabeto porque eu só estudei até a sexta série, portanto, não tive tempo de aprender a língua como manda o figurino. Mas também tenho consciência de que até falo razoavelmente bem para uma pessoa que já vive há mais de 20 anos, já está indo aí para 21 anos que eu... Fez 21 anos que eu vivo na Suíça, tá? Então, o que o YouTube fez? Eu procurei, procurei, procurei a Cíntia nas minhas inscrições e ela não estava lá mais. O YouTube foi lá e retirou a minha inscrição. Eu já me inscrevi no canal da Cíntia umas quatro vezes. Ah, é porque você não assiste com frequência. Não é não, gente. Não tem nada a ver. Porque eu sempre, toda vez que tem, que tinha ou que tem aviso que ela postou vídeo, eu corro e vou assistir, tá? E nem sempre também o YouTube me avisa. Então, muitos canais, muitos canais que eu me inscrevo, o YouTube vai lá e retira a minha inscrição, independente de como é a frequência que eu assisto o vídeo das pessoas ou não. Eu não sei por que que isso acontece. Outra coisa muito estranha que eu vejo acontecer, pelo menos aqui no meu canal do YouTube, é que às vezes eu me vejo inscrita em canais que eu nunca vi na minha vida. Aí eu te pergunto, que é isso? Que canais que eu me inscrevi, porque gostei, porque me identifiquei de alguma forma, o YouTube vai lá e tira a minha inscrição. Canais que eu nunca cliquei para assistir um só vídeo, porque eu vejo que são canais que eu nunca vi, são pessoas que eu nunca vi na minha vida. E não é porque eu esqueci, não. Eu sou ótima fisionomista, tá? Eu sou ótima fisionomista. Eu, quando eu vejo a pessoa uma vez, um vídeo que seja que eu tenha assistido, se por acaso eu não me inscrever e um dia aquela pessoa aparecer no meu canal, vou lembrar que eu conheço aquela pessoa, porque eu sou ótima fisionomista. Mas é porque o YouTube tem esses bugs aí, né? O Pedro fala, tá bugado, mano, tá bugado. Acho tão bonitinho ele falar que tá bugado. Mas, então, isso aí é um bug do YouTube, gente. Não é que a pessoa se desinscreveu. E outra coisa, se a pessoa se desinscreveu também, deixa ela, não fica cobrando das pessoas, não cobrem nada das pessoas. Deixa as pessoas ficarem com você por livre e espontânea vontade. É muito chato esse negócio de cobrança. Às vezes nem, às vezes a pessoa nem fez aquilo ali, a pessoa nem saiu, te largou pra lá e você fica cobrando, fica aí de mimimi e a pessoa acaba vendo que realmente, apesar de não ter sido proposital que ela saiu de perto do seu canal, ela acaba desistindo porque vê que você é uma pessoa manipuladora. Porque isso é uma forma de tentar manipular as pessoas, né? E esse negócio de manipular as pessoas é muito ruim. As pessoas têm que gostar da gente, as pessoas têm que ficar perto da gente de livre e espontânea vontade. Não por pressão e não por manipulação, tá bom? Bom, gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Vocês estão vendo aí que eu tô trocando as gavetas, né? Aí, pra não fazer muita bagunça, eu vou abrindo espaço aqui e ali e trocando. Olha, eu tô passando essas blusas mais grossas pra cá, os modelos que são mais parecidos, os que eu uso menos eu coloco lá atrás, os que eu uso mais eu coloco na frente, de preferência por cima, porque eu sou uma pessoa muito visual. Eu tenho que ver as coisas que eu tenho, senão eu esqueço delas. Eu até separei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu separei nessa vaselinha de acrílico aqui os batons que eu mais uso, ó. Tango, Pausa pra Feminicis, Ricoste, Cat Von Due, é... Como é que é o nome dessa marca que eu nunca lembro, ó? Vult, que é o único que eu tenho quando eu for no Brasil, eu quero comprar outros. Enfim, esses aqui, ó, da Bruna Tavares, gente do céu, o que que é isso? Esse batom é bom demais, tá? Nossa, duração incrível, principalmente se você passar um lip liner, um contorninho, sabe? Um batonzinho, um lip liner, é por baixo. Dura pra caramba, tô impressionada. E aqui são os da Ricoste, ó, que as cores que eu mais uso pra gravar. Porque é tanto batom que eu tenho, é tanto batom que eu tenho, que às vezes eu fico perdida, eu esqueço de alguns dos meus queridinhos e eles ficam jogadinhos. Mas, enfim, vou terminar aqui a minha arrumação. Aí eu tô quase terminando as mudanças do nosso quartinho, do nosso cantinho, e depois eu vou passar pra arrumação lá na minha lavanderia, porque tá uma zona. Deixa eu mostrar pra vocês minha lavanderia. Vem comigo, vem comigo, não reparem a bagunça, tá? Porque eu tô como diz o outro, na faxina, né? E aí a pessoa é toda maluca, gente. A pessoa larga uma coisa, pega outra, larga uma coisa, pega outra, porque pra limpar, pra ter a sensação de que a casa tá limpa de verdade, é assim que eu faço, tá? Então eu passei muita roupa ontem, ó. Comecei passando as toalhas e as roupas de cama, que tão ali separadas na cesta. Agora eu estou... Olha aqui a quantidade de roupa pra passar. Olha isso. Vocês não têm dó de mim, não? Eu combinei com a Elisa, sim. As camisas do meu marido, que é prioridade, ela vai passar, mas ela vai ter que aprender, porque ela... Eu vi lá que ela tem dificuldade, ela falou, e é verdade, ela precisa aprender, porque é uma das prioridades, assim, que eu preciso que a pessoa que esteja aqui me ajudando, faça, porque aí eu fico com a minha consciência tranquila. Meu marido, as coisas dele, principalmente o trabalho, tem que ser prioridade. Agora eu estou lavando ali, já secou outra ali, isso aqui é tudo roupa lavada, calcinhas, cuecas e meias pra separar. É muita coisa, gente, é muita coisa, a pessoa fica desesperadinha, e eu quero a minha lavanderia impecavelmente arrumada. Aí eu vou pegar esse armário aqui, que eu acabei colocando lá no escritório do meu marido, mas eu não aguento mais a bagunça, então eu decidi que eu não vou deixar mais de jeito nenhum, porque olha a situação disso aqui, olha a bagunça disso aqui. Não, 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 não. Eles são muito espaçosos, eles não tinham nada no escritório, era só a mesa e pronto, acabou. Aí eu liberei aquele guarda-roupinha ali, que é o antigo guarda-roupa da Luana, pra eu guardar as coisas dele. Aí o que que acontece? Esse aqui ficou aqui porque não tinha outra opção, e olha aí o que que fica a bagunça. E isso é muito ruim, porque tá bem na frente da casa, né? Quem entra na minha sala vê toda essa bagunça aqui. Então eu vou pegar esse armário, vou esvaziar ele todo e vou colocar lá na minha lavanderia pra eu guardar, não reparem a bagunça, tá, gente, que eu não arrumei ainda, tô faxinando. Vou pegar esse armário, coloquei vocês em cima da mesa, vou pegar esse armário, vou colocar ele lá na lavanderia, pra eu poder guardar onde tem portinha, não sei se vocês viram que em alguns lugares tem portinha, guardar sabão, sabão em pó, confort, essas coisas, e as outras repartições, guardar toalha, roupa de cama, cada quadradinho vai ser de uma pessoa, tentar dar uma organizada na minha lavanderia que tá terrível. E outra coisa que também tem muita coisa acumulada lá na lavanderia, coisa que eu preciso separar, sabe como é que eu faço? Eu já vou, quando eu vou fazendo faxina na casa, tudo aquilo que eu não quero mais, sapato, roupa, bijuteria, perfume, creme, seja lá o que for, eu já vou colocando nas malas, pra quando eu for ao Brasil, eu levar e doar, pra quem quiser, ou pra quem vai, igual o namorado da Camila foi, levou um monte de coisa, a Patrícia foi, ela levou um monte de coisas, e é assim que eu vou fazendo os, como é que eu vou falar? o útil ou o agradável, uma coisa assim, juntando, unindo o útil ou o agradável, eu tô sempre bem, tô sempre com a minha casa relativamente organizada, mas como eu comecei, falei lá no início do vídeo, toda mudança de estação tem, acontece esse rebuliço dentro de casa, coisas que, tem coisas que não vai servir mais nos meninos, no próximo verão, e eu já sei, então eu já vou separando e colocando nas malas pra doar, mas enfim, vou aproveitar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês que eu prometi minhas orquídeas, elas estão lindas, parece até de mentira de tão linda, mas não é de mentira não, tá? É tudo de verdade, essa branca com lilás, essa lilás, opa, e essa aqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, tá linda, 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 e as outras estão aqui, ó, numa espécie de berçário, que eu tirei as mudas, e elas estão aqui no berçário, parece que elas estão gostando, é tudo muda que eu tirei, só essa aqui que amarelou, essa folhinha aqui, já caiu uma que amarelou aqui, eu não sei porquê, ela é a única, é a única que parece que não tá gostando, e é a muda da mesma planta, que eu tirei várias mudas, ó, aqui tem mais uma muda, aqui tem uma outra mudinha, que também parece que não tá muito satisfeita, mas enfim, de uma, duas, três, quatro mudas que eu tirei, duas não estão satisfeitas, e as outras duas estão bem alegrinhas, vamos ver aí o que vai dar, deixa eu mostrar pra vocês a cama da Bela, de inverno, que a Camila deu de presente, a cama da Bela, gente, na verdade eu acho que isso aqui é uma cama de gato, mas a Camila comprou pra Bela, e ela adora, ela adora, bom, espero muito aí, que vocês tenham gostado de estar, esses minutinhos comigo, só mesmo pra dar uma satisfação, né, porque, provavelmente eu vou continuar meio sumidinha, eu tô tentando, pelo menos, mandar coraçãozinho, cada vez que eu faço uma pausinha pra um cafezinho, e pra dar uma pitadinha nos meus pitinhos, eu tento responder um pouquinho aí de comentário, tá bom? Espero muito, que vocês tenham gostado de estar um pouquinho aqui comigo, fiquem todos com Deus, e se eu achar que tá bacana ali, a arrumação, a faxina da lavanderia, eu volto mostrando mais um pouquinho pra vocês, me contem aqui nos comentários se vocês querem ver, tá bom? Beijo da Cacau, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores!